É galera, a gente já estava sendo avisado, a gente estava recebendo aí diversos sinais e uma hora ou outra ia começar esse movimento, uma hora ou outra ia começar uma nova mudança no YouTube que realmente vai significar talvez o fim de um gênero inteiro de vídeos que a gente tem na plataforma que hoje em dia são muito populares, que é claro, os canais de opinião, pelo menos os canais de opinião que a gente conhece atualmente. A gente já falaram sobre esse tema anteriormente, mas era mais como uma questão de aviso. Agora esse aviso está se transformando em uma realidade. Galera, eu quero falar com vocês online da Central, que agora eu acho que a gente vai passar para vocês essa notícia que está basicamente representando o fim dos canais de opinião que está começando hoje e como o verdadeiro criador original dos canais de opinião está sendo banido, está sendo deletado do YouTube e o que isso significa para a gente daqui para frente. Cara, é muito preocupante saber que isso está acontecendo, saber como está acontecendo e o porquê, tá ligado? Porque se a gente pegar na raiz aí do problema, acabou vídeos de opinião, não só disso, mas acabou vídeos também de humor, você não vai poder fazer piadas, você não vai poder fazer vídeos sobre ninguém e a gente vai passar todos os detalhes para vocês de tudo que a gente está sabendo, de tudo que está rolando na gringa porque esse caso, nas últimas horas, está pegando muita repercussão e é muito preocupante, tá ligado? Porque hoje, se você pegar a comunidade de canais de opinião no Brasil, é muito grande. A gente tem aí o crescimento, vários canais querendo entrar nesse meio, então, cara, fiquem ligados, esse vídeo é bem importante. Exato, a gente vai passar tudo para vocês, vocês vão ficar cientes de tudo, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E veja bem, galera, essa notícia foi trazida para a gente recentemente pelo próprio Leo Otaku, o Leo Otaku já tinha falado sobre esse tema anteriormente, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, e cara, ele tinha falado sobre isso, ele tinha avisado sobre isso e agora a gente está vendo a repercussão dessas diretrizes que o YouTube está adotando. O que aconteceu, galera, foi que alguns meses atrás o YouTube adotou algumas novas diretrizes de comunidade que basicamente adicionavam algumas coisas nas diretrizes gerais do YouTube. Então assim, a gente sabe que tem aquelas diretrizes básicas, tipo, ah, você não pode mostrar violência, Ah, você não pode mostrar tal coisa, mais 18, não pode mostrar petinhas, né? Não pode... coisas básicas, tá ligado? Que o YouTube claramente não vai permitir por bom senso, para poder manter a galera na plataforma. A questão é que naquele debate que a gente trouxe, né, que o Leo Otaku tinha trazido, que outros youtubers também comentaram, era que agora o YouTube estava adotando nas suas diretrizes termos como bullying, perseguição e assédio. Basicamente agora, se a plataforma considerar que você está fazendo bullying com algo, alguém, algum grupo, algum tipo de perseguição, você em tese está ferindo a diretriz de comunidade. E naquela época, o Leo já tinha debatido com a gente, estava, né, falando, né, a opinião dele, que também é bem semelhante a nossa, que isso é muito perigoso. Por quê? A gente aqui da Central, a gente vem, pega uma notícia relacionada a algum YouTuber, algum streamer, alguém famoso da Interwebs, e dá a nossa opinião. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente critica, né? A gente dá a nossa perspectiva, muitas vezes negativa, assumindo uma atitude negativa de uma pessoa. Por exemplo, o expose recente que a gente teve aí do PC Siqueira, certo? Independente se é verdade ou não, independente se você concorda ou não, a gente veio aqui e criticou o que aconteceu. Já pensou que pelo fato de eu ter criticado o PC Siqueira, ou o fato de eu ter criticado a Gabi Catuzo, ou o fato de eu ter criticado mais de 65% do YouTube brasileiro que hoje em dia me odeia, que provavelmente quer tacar fogo em mim por causa das coisas que eu já falei, né, nos últimos dois anos de canal? Você já parou pra pensar que isso tudo são vídeos e vídeos e vídeos que poderiam, em tese, talvez serem considerados na diretriz de bullying ou perseguição ou assédio, simplesmente porque eu falei mal deles? Simplesmente porque eu critiquei eles? É uma situação complicada, porque a gente não critica a pessoa em si, e sim a atitude que a pessoa tomou tentando passar pro público que aquilo não é uma coisa legal, sabe? Então, tipo, pega, sei lá, velho, qualquer exemplo, velho, sei lá, mano, exemplos absurdos, sei lá, um jogo e etc, qualquer coisa, velho. Então, qualquer opinião que você der sobre uma pessoa em si, claro que a gente aqui também usa bastante empresas como exemplo, né, Leia? Mas aí talvez não entrasse nesse quesito, mas quando é uma pessoa, um YouTuber, um streamer, sabe? Qualquer coisa desse tipo, então automaticamente você não poderia mais fazer vídeos sobre isso? Você não pode mais falar sobre uma pessoa que automaticamente, se você ligar ela a algo negativo, o YouTube pode simplesmente colocar você nessas diretrizes? E naquela época já tava ficando meio tenso, porque tava tendo relatos de que canais estavam perdendo a monetização por fazer vídeos desse tipo. A gente não tinha visto ainda um canal deletado, alguém exterminado do YouTube, tá ligado? Então a gente já ficou com o pé atrás, né? Mas agora a situação tá diferente, porque agora rolou, agora ocorreu. O que aconteceu, galera, é que nesse gênero aí de canais de opinião, né, com gameplay de fundo, alguém criticando alguma atitude, alguém falando sobre alguma notícia, alguém dando a sua perspectiva sobre o que aconteceu, o verdadeiro pai, em tese, né, que muitos debatem, que é o pai desse gênero de vídeos no YouTube, é um YouTuber gringo chamado Leafy, né, conhecido como LeafyIsHere. Ele já tava na plataforma há mais de cinco anos, ele era um dos maiores canais, ele é basicamente o primeiro canal que realmente bombou com esse estilo de vídeos, com esse gênero de vídeos, né, criticando, dando opinião sobre alguma notícia com gameplay de fundo. E claro, depois que ele começou a bombar, muitos canais também começaram a bombar, no Brasil também começou a ter YouTubers semelhantes, então a gente começou com o Golarte, hoje em dia tem o Odigo, hoje em dia tem a Central, hoje em dia tem o Leo Ataco, então hoje em dia tem muitos canais de opinião com esse estilo. Mas o Leafy basicamente era, né, o verdadeiro começo. Ele tava batendo mais de cinco milhões de inscritos. E o que aconteceu é que, do nada, o canal dele foi deletado. O canal dele foi derrubado. E galera, como você sabe muito bem, e se você não sabe, agora você vai ficar sabendo, o YouTube tem um sistema bem específico pra parceiros. Se você é parceiro do YouTube, se o seu canal é tão grande que o próprio YouTube, né, tem contato direto com você, caso você receba uma certa quantidade de strikes que iria derrubar o seu canal, né, aqueles famosos três strikes, né, se você leva três strikes, o YouTube te dá o quê? Uma semana pra você resolver essa pica. Ele não simplesmente deletra o seu canal do nada. Você vai lá, leva os três strikes, e o YouTube fala, você tem uma semana pra resolver essa pica. Ele tomou os strikes lá, não lembro de quem foi, da Disney, da Warner, na época. Da Fox. Da Fox, por simples. E aí, na época, ele teve um tempo pra resolver. O canal dele não caiu, mas já tava com data de validade. Porque o YouTube dá uma semana... O Pernacova. É, já dá uma semana pra você de cortesia, por você ser uma pessoa que monetiza vídeos na plataforma, é isso. Exato. E o problema é que, com esse caso do Leaf, nem rolou isso. Foi ontem mesmo, dia 22, que ele foi nas suas redes sociais e postou. Bom dia, Team YouTube. Meu canal foi suspenso ontem. Eu estou curioso pra saber se eu posso fazer algo pra, né, trazê-lo de volta à atividade, ou se vocês teriam alguma coisa a me dizer sobre o que aconteceu aqui. E ele marcou, né, o YouTube, a Susan, que é a CEO do YouTube. Cara do nada, velho. Marcou, né, YouTube Gaming. Assim, o canal dele simplesmente caiu, sumiu, suspenderam o canal do Leaf. E nem teve aviso, cara. Nem teve aviso de nada. Não, é um canal bosta. É um canal de milhões de inscritos. É um canal que monetizava, é um canal parceiro. Tá ligado? Tipo, automaticamente, quando você é parceiro, você recebe, sei lá, a gente já recebeu strike. Aparece lá no canal. Ah, você recebeu strike por causa disso, desse conteúdo. A gente já tomou strike, inclusive aqui na Central, dos dois tipos. Tanto de conteúdo de empresas, como também strike de conteúdo do YouTube. Porque uma vez a gente postou um link lá da... Da Bel Delfine, lembra lá? E deu merda. Então o YouTube te avisa quando acontece esse strike. E no caso dele foi tipo, um, dois, três, suspenso, acabou. Não sei porquê. E é isso. Acabou. Do nada. Então assim, ele não sabe porquê caiu. A gente não sabe porquê caiu. Mas todos estão teorizando uma coisa que faz total sentido. E que infelizmente é o grande medo de todos nós. Que são essas diretrizes. Pra você que não tá ciente, na atualidade a gente tem uma das maiores streamers do planeta. Chamada Pokimane. Ela faz lives na Twitch. Ela é muito grande. E ela já foi alvo, né, recentemente de diversas críticas. Especialmente por ela basicamente tá tentando censurar qualquer um que fala mal dela. Se você vai lá e critica a Pokimane, automaticamente ela faz um react do seu vídeo ao vivasso. Ela fala que os seus patrocinadores tinham que acabar com você. Tinham que terminar os contratos. E fala que qualquer um que te segue é um idiota. Basicamente ela é uma streamer que assim como a maioria das streamers da atualidade, não tanca uma crítica, não tanca qualquer tipo de perspectiva que não apoie ela. E o Leaf era justamente um dos youtubers que mais estava contra ela. Então ele fazia diversos, diversos, diversos vídeos justamente zaralhando a Pokimane na porrada quando o assunto é críticas e mostrar o quanto ela era podre. O quanto ela falava tipo, Ai galera, a gente tem que ser mais paz e amor. A gente tem que aceitar algumas coisas e viver na paz. Sendo que dois minutos depois ela tava derrubando um canal simplesmente porque ele fez um vídeo falando mal dela. E ela falando que, ah, eu vou derrubar. A galera, tipo, até no Brasil tem bastante canal que faz isso. Junta vários clipes de streamers num vídeo de humor, né? E aí, tipo, botavam ela nesses clipes e ela falou, ah, não, vou derrubar esse canal porque... É, vou derrubar seus vídeos porque você não tá fazendo uma edição em cima. Você só tá pegando o meu clipe e colocando no seu vídeo. Eu vou derrubar seus vídeos. Só que tipo, o conteúdo da stream dela é basicamente fazer react. Sem nenhum tipo de edição nem nada também. Então, tipo, sabe, mostrando a hipocrisia da stream, mostrando atitudes dela hipócritas. O que eu acho totalmente normal, tá ligado? Você receber uma crítica desse tipo. Exato, mas ela não tanca isso. E o que aconteceu foi que recentemente tem muitos youtubers justamente criticando e, né, basicamente expondo essas mentiras, essas hipocrisias da Pokimane. E com certeza o Leaf era o mais pesado deles. O Leaf utilizava esse estilo de vídeos justamente pra acabar com a imagem, com a reputação da Pokimane. Mostrando que ela realmente não é quem ela tenta ser. Não é que ela tenta passar quem ela é. E muitos estavam debatendo que a Pokimane basicamente tava atrás de qualquer maneira pra poder acabar com essas coisas. Porque ela tava sendo conhecida justamente pela censura que ela tava fazendo na plataforma. Pelo fato de que ela procurava meios pra poder derrubar esses vídeos. E do nada, cara, o Leaf, que é um dos canais que mais estava falando disso, mais estava zaralhando ela. Tá falando que ela não era bonita, que ela não era simpática, que os fãs dela são idiotas. Ele fez diversos vídeos falando isso e provando o porquê disso. Provando por que que ele pensa isso. E agora do nada o canal dele caiu. A gente não sabe o porquê, mas, cara, se o maior canal de opinião da gringa, né, ou pelo menos o maior canal original de opinião da gringa caiu, provavelmente o motivo deve ser um desses. Provavelmente o motivo deve ter caído em bullying ou assédio. E o foda é que esses novos termos de diretrizes são tão amplos e são tão foda-se que eu não posso vir aqui e dizer Ah, galera, isso daqui é considerado bullying e isso não é considerado bullying. Eu não sei, porque isso daqui é novidade. Então, em tese, qualquer coisa que qualquer canal hoje em dia criticar pode ser considerado bullying. Vou dar um exemplo. Absurdo, tá lá aí? Um streamer qualquer derrubou uma velhinha na rua. De propósito. A gente vem aqui e faz um vídeo. Streamer derruba a velhinha na rua. Eu acho isso absurdo. Esse streamer tá errado. Blá, 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 blá. Criticamos ele de todas as formas possíveis. Certo? Sim. E damos nossa opinião. Ah, e o YouTube vem cá e fala assim Não, então, você tá falando de outro YouTuber. Você tá criticando outro YouTuber. Você entra na nossa guideline que você não pode. Ou seja, você está derrubado. Então, pode ser isso. Vou dar outro exemplo. PewDiePie, maior streamer da plataforma. Faz piada com tudo. Faz piada com influenciadores. Faz piada com tiktokers. Faz piada com qualquer coisa. Os vídeos deles são de humor. O Luba também faz isso. Faz vídeos de humor falando, né, tal, das coisas. Então, quer dizer que se em algum momento Esses YouTubers fizerem uma piada sobre alguém da plataforma E essa pessoa achar que é uma zoeira, é um bullying Automaticamente vai ser derrubado também. Claro que tem a questão de contatos no YouTube. Mas, tá vendo como é amplo? Tá vendo como não tem como bater um martelo? Tipo, ó, isso pode, isso não pode. A partir de hoje, isso tá liberado, isso não tá liberado. A gente não sabe nem se o canal do cara foi deletado por causa disso. Tá vendo isso, cara? É muito preocupante, Léo. Eu tô assim, ó, na moral, velho. Na moral, o YouTube tem que vir a público Explicar o porquê caiu o canal do cara, mano. Simples. Exato. E enquanto isso, a gente fica com a melhor teoria aqui em mãos Que é a teoria, né, dessas novas diretrizes de comunidade E como isso pode significar o fim dos diversos canais de opinião hoje em dia. Porque, basicamente, o YouTube tá dando trela pra Você está me criticando? Isto é bullying contra mim? Isto é assédio? YouTube, derrube aquele canal que está criticando a minha atitude cagada. E o cara vai lá e derruba, tá ligado? Então, tá foda, cara. Minha pergunta é o que eu posso fazer no YouTube hoje em dia? É isso. Porque, ó, conteúdo pra criança prejudicado. Conteúdo mais de 18, você não pode. Não pode. Você tem que ser family friendly. Mas aí, se você é family friendly, você não pode fazer conteúdo pra criança. Aí você não pode dar opinião. Você não pode falar de política. O que eu posso fazer no YouTube hoje? Fazer culinária, mano? Eu vou contratar a Palmirinha. Vou, sei lá, fazer alguma coisa com a... Mano, não sei, velho. O que eu faço no YouTube hoje em dia? Tá ligado? Tá foda, velho. Virou ditadura essa porra. Já falei. A YouTube mudou por completo. Depois que o Google comprou e transformou a YouTube apenas em uma corporação a mais, perdeu-se o You no YouTube. Não se trata mais de YouTube. Não se trata mais de você ter no seu espaço. Você trata de você fazendo parte de um mega conglomerado e tentando, né, sobreviver. Porque é isso que a gente faz hoje em dia. A gente tenta sobreviver, cara. Você não concorda que se um YouTuber está sendo... Está fazendo bullying, está criticando de uma forma pesada outro criador, esse criador não tem direito de ir na justiça buscar os direitos dele? Por que o YouTube tem que se meter nisso? Essa é a questão. Mano, se o cara se sentiu lesado, difamado, caluniado, tanto faz, qualquer coisa, vai para a justiça, mano. Tá ligado? A Pokimane pode processar o Leaf se ela quer, tá ligado? Mas, tipo, sabe? A gente nem sabe se é por causa disso, mas esse é um bom exemplo. Tipo, vai na justiça. Você tem os seus direitos, mas o YouTube está se metendo, tá ligado? Isso que é foda. Olha, eu só sei que isso daqui pode significar muitas mudanças violentas para os canais de opinião daqui para frente e eu, honestamente, estou cada vez mais preocupado. Eu acho que hoje em dia a gente não pode falar mais nada do que a gente pensa. Só de falar também a gente já é criticado, né? Eu nem faço nada demais aqui no YouTube, eu só falo o que eu penso. Eu já sou taxado como nazista, né? Já falam que eu odeio os judeus, coisa que eu nunca falei de religião aqui no canal. Assim, o que esperar, tá ligado? Dessa geração tão frouxa que agora está tendo apoio oficial do YouTube. Porque agora o YouTube está abraçando essa coisa e agora o YouTube está apoiando essas perspectivas. Então, assim, tá foda, cara. Tá foda. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu estou preocupado e a gente vai ficar de olho. Se a gente tiver uma atualização sobre esse tema, se a gente tiver uma confirmação sobre esse tema, sobre essas notícias, a gente vai passar para vocês, para vocês ficarem cientes de tudo. Beleza? De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes sobre isso, sobre essas notícias, eu pergunto para vocês. Qual é a sua opinião em relação ao futuro da plataforma? Qual é a sua opinião em relação ao futuro dos canais de opinião? Vocês ainda acham que sequer tem um futuro dos canais de opinião na plataforma ou não tem mais como? Deixe a sua perspectiva nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. before a 20 eまだ nenhuma Lyn e mais alguma negra. roubo ou sua pédio. Quero sairstando. Não.